Olá pessoal, boa tarde para vocês, mais uma vez com o programa Espada de Luz. Hoje nós estamos aqui iniciando com essa família maravilhosa galáctica aqui na TV Galáctica com o André Belém. Boa tarde, seja bem-vindo, meu lindo, meu amado. Esse aqui, ele é mais velho de galáctica aqui com a Karen, ele conheceu a Karen antes de mim, não foi isso André? Exato, eu cheguei aqui, eu estava falando com o Dorinho, eu cheguei aqui, eu estava no início aqui e eu passei por aqui, graças a Deus. E agora eu estou aqui de volta, né? Olha, e como começou essa sua vida André? Eu costumo dizer que eu não sou terrá, que eu não sou filho de Adão, estou no corpo de um filho de Adão, mas eu não sou, né? Eu acredito hoje que eu sou um ser intergaláctico, uns dos 144 mil, desperto já que terra e meu papel aqui é despertar os outros que estão ainda adormecidos. E desde criança que eu sinto isso, fui acompanhado por um ser intergaláctico também, da constelação de Órion, e aí ele me ensinou bastante coisas. Nossa, e... mas como surgiu assim de você a vontade de ser terapeuta? Você, na verdade, você é terapeuta, é tarólogo, já teve dia que eu vi você vestido de... um dia estava de anjo, outro dia você estava de Zé Pelinda, também eu já te vi de todo jeito. Como foi tudo isso? O que eu sinto, quando eu chamei a Mãe Ieda, que a Mãe Ieda daqui a pouquinho... No segundo bloco vai estar a Mãe Ieda aí, gente, falando um pouco mais sobre os orixás, falando um pouco mais sobre o seu trabalho. E o seu trabalho? Hoje eu trabalho com... sou um parapsicólogo, acabei de fazer uma pós-graduação em parapsicologia, sou um terapeuta cognitivo-comportamental, sou um conselheiro em espiritualidade, trabalho juntando a ciência com a espiritualidade, né? Tentando dar respostas, porque a minha busca é sempre me entender, eu sempre busquei me entender e essa busca de me entender me levou a fazer com que as pessoas pudessem também pensar em si, também pensar o que elas querem na vida delas, né? Então eu trabalho muito com autoconhecimento, mesmo dentro da terapia, quando as pessoas estão direcionando a vida dela no marido, no trabalho, no que vai conseguir amanhã, eu tento trazê-las para elas mesmas, entendeu? Então eu tento buscar fazer com que elas tragam a realidade de quem realmente elas são. E uma... outra coisa, você está me falando lá nos bastidores que você foi abduzido, você pode me falar sobre essa história aí da abdução? Eu ainda era um jovem, não tinha conhecimento nenhum de muitas constelações, né? É uma pessoa muito humilde lá em Pernambuco, no nordeste do Brasil, e eu conheci esse espírito chamado Droxon, e ele perguntou se eu queria conhecer o planeta Terra de longe. Ele disse, quero conhecer, então ele me explicou que ele era dessa constelação e ele me levou a uma reunião intergaláctea, onde eu conheci o grande mestre de San Germain. E eu entrei espiritualmente nesse local, o vi, ele brincou comigo e tal, e quem estava palestrando era o Hilarion, o Hilarion estava palestrando naquele dia, fiquei encantado com a bondade daquele dia. Meu mestre, o mestre Hilarion, meu Deus! É, eu conheci, fiquei encantado com aquele ser magnífico, e depois de seis anos, sete anos, eu vi a imagem do San Germain numa casa, que eu fui atendido por uma taróloga, e eu brincando pra ela, eu disse, eu conheço esse homem. Ela disse, ah, você não conhece ele? Eu disse, eu conheço pessoalmente. Aí ela ficou pasmada quando eu falei o nome dele, disse quem ele era, como ele era, e ele descrevia muito bem o ser, então foi magnífico. E dali eu comecei a participar de algumas reuniões. Entrava em meditação, passava tarde lá, o corpo aqui, o espírito lá longe, e participava de reuniões, do que ia acontecer, como uma estrela da minha constelação que ia morrer, algo que ia acontecer, eles falavam tudo isso. Depois eu buscava a ciência e via que tinha todas as respostas. Mas o atendimento hoje, que a pessoa, por exemplo, passa com você, você... como é seu atendimento? Hoje, Dorin, eu trabalho como parapsicólogo. O parapsicólogo é o que estuda paranormalidade, então nós somos paranormais. Eu uso mais esse, porque antes eu dizia que era médium, eu dizia que era isso e aquilo, mas não, uma característica do ser humano é que nós temos essa paranormalidade, nós temos poderes infinitos. Então, a gente dá muito esse valor aos deuses, a gente cultua muito os deuses, o ser humano tem essa necessidade de cultuar alguém fora. Já eu não, eu quero cultuar o André. No meu altar, Dorin, tem o meu altar. Eu vou criar um espaço futuro que vai ser chamado, eu vou ser chamado de Lorde André, ou qualquer nome que eu vou me batizar naquele momento. Nós temos que endeusar o que nós somos. Eu acho que todos que vêm de fora valorizam a gente, e a gente valoriza o que tem de fora. André, eu tenho duas perguntas para você, minha mesmo. Uma, a primeira. Primeira, o meu nome artístico, você lembra antes, era Dorin Hassan. Sim. Aí foi falado para mim, numa projeção, que eu tinha que usar o meu nome, Wagner. Isso. Aí eu deixei Wagner Dorin. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Por que veio isso para mim, que eu tinha que usar o meu nome? Muita gente falou que a gente tem um nome forte, que o pai batiza a gente, é isso mesmo? A gente, quando vem para o planeta, a gente encarna nesse momento, a gente traz essa capacidade, e esse nome Wagner seu tem um significado. Ele tem um significado, André. André que significa virilidade, virilidade. Então, o que é forte, entendeu? O que vai, o que faz. Então, quando alguém fala André, ele está dizendo isso, uma pessoa forte, capaz. Quando ele fala Wagner, você tem que buscar o significado desse teu nome, para você compreender por que o teu pai, intuitivamente, te deu esse nome, entendeu? Aí é onde a gente começa a chamar Jesus, Boas Novas, Evangelho, entendeu? Emmanuel, Deus conosco. Certo. Por isso, o grande significado. E muitas das vezes, quando a gente muda esse nome, às vezes é só pelo ego, entendeu? Pro vaidade. E a gente é atrapalhado demais por esse tal desse ego e vaidade. André, o pessoal está perguntando quem é o André Belém. Várias pessoas, está ao vivo. Então, fala um pouco mais do André Belém. Depois eu faço a pergunta de novo. Eu sou o André Belém, eu sou um terapeuta, eu trabalho com terapias, trabalho na Vila Maria. Como eu estava dizendo, eu sou um parapsicólogo, sou uma conselheira em espiritualidade, sou um coach de vida e um terapeuta quântico. Então, eu misturo essas ferramentas e busco atender as pessoas nisso. Uma outra pergunta. Eu, por exemplo, como que a gente sabe que é um paranormal? Porque os outros falam, você é paranormal? Eu falo, não, eu sou cessentivo, auditivo, visual, recebo as canalizações, sou muito coração, né? Que eu falo que quando eu vejo com o coração, eu sou que nem um cego, eu sinto as coisas. Eu sonho também, além dos sonhos. É, nós temos, a ciência diz, na parapsicologia, que nós temos a capacidade psíquica poderosa. Já se compreende que Deus não habita no coração. O que se assemelha mais ao homem, dentro da minha ciência de saber, é a mente. Porque é ela que é infinita. Ela que é poderosa. Nós temos 10 bilhões de neurônios dentro da nossa mente. É infinito. Então, o que se compara mais a Deus é a nossa mente. Então, você e eu, agora, nesse corpo físico, como humanos, nós temos capacidades infinitas, Durin. Então, o que diferencia de nós que trabalhamos com espiritualidade, que estamos aqui como paranormal, é que a gente despertou essa paranormalidade e a gente trabalha essa paranormalidade. E, na grande maioria dos humanos, eles não despertaram, nem acordaram, e estão vivendo ainda adormecidos. Cristo já dizia, desperta tu que dorme, né? Há dois mil anos atrás. Ele dizia isso. Desperta você que dorme. Então, eu convido você que está aí, desperte você que dorme, né? Olhe para você, endeuse você. Você não está blasfemando contra o teu Deus. Você está se unindo a Ele. Você está aceitando tudo o que Ele te deu, entendeu? Olha, o pessoal já está perguntando se você vai fazer parte aqui da TV Galáctica, ó pessoal. Eu pretendo conversar com o André e com a Mãe Ieda quando terminar esse programa aqui. O pessoal já está curioso se você vai estar com a gente aqui. Isso é bom, né? Isso é bom. Eu vou estar vendo isso com você, vou dar uma olhada assim, a gente vai estar se organizando, vou falar com ele e o que a gente vai poder fazer, a gente está feito. Eu posso me considerar um paranormal, então? Com toda certeza, você é um paranormal. Todo ser humano, como eu já disse, é paranormal. Só que essa paranormalidade, ela vai levar à cura, né? Alguns trabalham com cura, alguns vão trabalhar com essa canalização espiritual, alguns vão trabalhar com bilocação de consciência. Então, trazendo essa paranormalidade. Você trabalha com a sua mediunidade. E muitas das vezes, os espíritos que nós trabalhamos, Dorinho, eu que sou uma pessoa, posso dizer isso, são minhas características, entendeu? Entendi. A gente trabalha e não tem espírito nenhum lá, e a ciência, a parapsicologia, ela pode não provar isso. E quando eu comecei a estudar isso, muitos espíritos que eu recebia era eu mesmo, dentro da minha sabedoria, do meu conhecimento. Nossa, isso é uma maravilha. Porque várias vezes eu paro e falo, pô, meu, eu vejo espíritos, o pessoal fala, eu vejo nave, eu falo, pô, mas antigamente eu não sabia o que era nave antes de conhecer a Karen, não sabia o que era ET, pra mim, eram os bichos que eu estava vendo diferente, eram os negócios que eu estava vendo diferente, a nave, ah, é um negócio no céu. Eu andava na rua quando eu era moleque, eu tinha muito medo, porque eu falava, pô, quem são essas pessoas que eu estou vendo e os outros não estão? Então, aconteceu muito isso. Eu, quando criança, eu levei muito biliscões da minha mãe, né? Porque eu chegava no local com ela, eu brincava com alguém ali e dizia, deixa eu me despedir de fulano, deixa eu dizer tchau a seu fulano, deixa eu dizer tchau a criança. Quem? Vem. Então, essa visão da paranormalidade, que já é minha, já vem lá da infância também. Então, você tem uma ótica boa, você tem uma visão de paranormalidade, então, isso é bom, mas o que vê não é teu corpo humano, o que vê é teu espírito. É que nem você, você chegou aqui, eu senti o André Belém do jeito que eu vi a primeira vez, pessoal. Eu senti ele, uma pessoa, agora eu falo pra vocês que vem na minha mente, muito alta, muito alta mesmo, vamos dizer uns 4 metros entrando aqui dentro do Galáctica, né? Da TV Galáctica também, com uma barba branca, muito branca assim, com os cabelos, com um capuz assim, e os olhos bem verde, e olhando pra mim e falando, oi Wagner, quanto tempo. Aí eu olho, eu falei, oi! Até dei um abraço aí, mas tomei um susto, porque o André Belém que eu vejo, não é esse aqui, gente. Tem um grande André por trás, né? E hoje, Wagner, eu me aceito muito, porque eu, André, né, eu digo que eu não sou terráqueo, realmente eu não sou, eu estou nesse mundo, mas vou sair deste mundo, né? Você tá emprestado pra cá? Tô, faz muito tempo, porque eu vim com os egípcios, né? Lá, com aquelas três grandes pirâmides lá, é uma das minhas primeiras vidas. Então, eu tô dizendo que eu já tô com saudade de casa, e eu falo pra os que estão ao meu redor, e as pessoas ficam, mas você quer morrer? Eu digo, não, eu quero voltar pra casa. O físico, ele volta a Mangáia, e aí eu volto pro meu planeta. Mas é isso aí, eu escrevi também um livro, tá vendo? Vou te falar um pouquinho sobre isso. Não, pode falar, o pessoal tá, inclusive, perguntando se é o canal do YouTube e tudo mais, viu? Eu tô, você buscar nos meios sociais, como André Belém, eu acredito que não tenha muitos, vocês vão ver lá, que eu vou tá lá como André Belém. Colocou lá no Google, colocou lá nos meios sociais, vocês já me acham. Eu vou colocar o link deles pra vocês aí na mensagem. Na hora que acabar o programa, eu já coloco o link dele pra vocês. Do Facebook, coloco o link também na... E os que já estão, assim, também se familiarizando com o assunto, eu escrevi esse livro. Que esse livro, ele vai falar dos Cavaleiros do Sol, né? É onde... Você pode estar mostrando aí, né? Aqui, ó. O Cavaleiro do Sol, esse daqui é o meu primeiro. O segundo tá sendo lançado aí, tá? O segundo, o ano que vem. Provavelmente, ele já tá na metade. E esse Cavaleiro do Sol, esse é o início, ele é o meu eterno amigo Dom. É onde muitos espíritos que estão aqui na Terra ainda sentem saudade, sentem ansiedade. Olha pra o mundo, acha estranho o que tá acontecendo, né? Olha a violência que há e diz, isso não é legal, isso não é humano. Não aceita isso, não aceita o que tá acontecendo. E, não digo pior ou melhor, a gente sofre com isso. Então, você, eu sei que você sofre com tudo que tá acontecendo, porque você é semelhante a mim. Então, a gente sente uma angústia, a gente sente uma tristeza, a gente olha pro ser humano se matando. Uma Terra maravilhosa, uma planeta digno de um Deus, digno de Deus. Isso porque eu vim servir esses filhos de Deus. Você sabia que só aqui, só aqui na Terra são os chamados filhos de Deus? Só aqui? Só aqui. Com exceção lá no céu, porque Deus, o Pai e Mãe criou Jesus. Certo. Então, a exceção do céu e Jesus, nós somos títulos de filhos de Deus. Todos os outros, em todos os mundos, são criaturas. Olha, fala mais um pouco do seu livro, porque isso aí tá me emocionando. Eu tô gostando muito do assunto, pessoal. Eu acho que um programa é pouco, hein? Exatamente. E esse livro, ele vem falar da vida humana. Lê um trechinho dele pra gente. Ele vem falar da vida humana, como eu vivi na vida humana. Ele vem falar sobre isso. Então, quando eu vi, tudo passou a ser diferente. Até a mim mesmo, não sabia o quê. Uma pessoa podia mudar tanto a outra. É quando ele diz assim, que quando ele conheceu o dom, quando ele conheceu a espiritualidade, a gente dá um salto quântico. Certo. Eu não vou muito, não trabalho muito com a lei da evolução, sabe? Eu acho que a lei da evolução pra humano é um atraso. O humano não tem que evoluir pra canto nenhum. Certo. A raça humana, gente, não precisa de evolução. A raça humana foi feita pra ficar no planeta. Quem fala muito isso é testemunha de Jeová, tá? Não falando de uma religião, mas eu acho magnífica a visão deles. A terra foi feita pra o humano. Só que quando o humano se compara com a divindade, com os arcanjos, com os espíritos feitos nós, Dorinho, eles querem ser igual a nós. E não são. Não poderão chegar ao patamar. Anjo é anjo, humano é humano, é T, é T, como cachorro é cachorro, gato é gato, peixe é peixe, guardião é guardião. Ninguém sai do seu lugar. Já pensou se eu pudesse pular, sou um Exu, fosse pular pra o arcanjo? Não dá, cara, entendeu? Não tem evolução. Então, eu não prego muito a lei da evolução na raça humana. Então, o livro, ele vem mostrar quanto nós precisamos entender isso. Nós estamos vivendo aqui, mas nós somos isso. Nós. Já a raça humana, não. Eles são filhos desta terra. Certo. Uma coisa que está acontecendo, eu queria muito te perguntar. O que você acha dessas chuvas, dessa ventania, que nem falaram que ventos de 60 quilômetros, 90 quilômetros, muito muro caindo, muita casa, inclusive o que aconteceu em Minas. O que você pode me falar sobre isso de 2019? Eu vou falar na área da parapsicologia. A parapsicologia diz que quando você pensa e tem medo de algo, mais acontece. Nós podemos perceber que caiu uma barragem, ok? Então, quem mora próximo a barragem ficou com medo que aquela também caísse, concorda? Certo. Caíram duas barragem. Você, você mora próximo a barragem, você não vai ficar vigilante? É lógico. Então, você vai atrair a energia de queda de outra barragem. Então, isso é o poder psíquico. E a sua subconsciente, Dorinho, ele não sabe o que é certo e o que é errado. O subconsciente, ele só aceita, ele não tem dúvida. Você diz, vai cair uma barragem? Uma barragem, na cabeça dele vai cair uma barragem. Então, hoje, as pessoas que moram próximo a barragem vão ficar com medo, amedrontada. E qual a energia mais forte? O medo. E o que eles vão atrair? O medo. E o que vai acontecer? Uma cidade pensando que a barragem vai cair e vai atrair isso mesmo. Entendi. Entendeu isso? Dentro da parapsicologia. Dentro da minha visão espiritual, da minha, pessoal, a Terra, ela mudou de eixo. Então, na minha visão espiritual, a Terra mudou de eixo. E esses eixos agora vai começar. Nós estamos dentro de uma mudança, Dorinho. Nós estamos privilegiados. Nós estamos vivendo de passagem, né? Então, a gente está participando de uma revolução, não vou dizer evolução, mas um movimento terreno. Então, o eixo da Terra mudou, então tudo muda, cara. Ó, eu falo por mim, André. Eu me evoluí muito. Quem conheceu o Wagner, antigamente, que eu era o Dorinho Hassan, no nome artista, que eu só dançava, gente. Aí eu conheci a Karen, virei um terapeuta, comecei a fazer mesas. Eu fiz seis reis, que tem mais ou menos, eu trabalho mais ou menos com quatro a cinco mesas, acho que seis mesas quânticas. Trabalho com a minha mesa também. Hoje, por ser um ariano, ariano, todo mundo fala que um ariano, é difícil um ariano ser um terapeuta. E hoje eu falo que eu me evoluí, porque eu consigo ter calma, eu consigo escutar as pessoas, eu consigo aconselhar as pessoas. Eu, por exemplo, eu comecei a incorporar, tem dois anos, eu nunca pensei em incorporar. Sou filho de mãe e mãe de santo, pai de federação espírita, minhas irmãs, tudo trabalham nessa área também. E eu tive uma evolução na minha vida, eu sinto que eu evoluí, eu sinto que eu aprendi muito. E estou aprendendo também com você, como estou aprendendo com todas as pessoas aqui. É onde eu digo que você não evoluiu, você só lembrou quem você é. Na lembrança não existe evolução. Ah, entendi. Ah, lembrança. Você não foi, Wagner, você só lembrou. Lembrei do meu passado. Você lembrou quem você é. E quando a gente lembra quem a gente é, a gente acorda em nós toda a totalidade, não precisa nem de faculdade. Porque como é que você sabe? Porque você já é. Você é uma criatura. E essa criatura, ela despertou-se como uma lâmpada que a gente liga. Lâmpada não lembra. Você aperta o botão, ela acende. Então, não existe evolução. Apenas você despertou. Mais uma vez, eu uso a palavra do Cristo. Desperta tu que dorme. Cristo nunca falou de evolução. Ah, entendi. Eu estou falando sobre isso também. Porque muita gente está perguntando assim, temos que evoluir? Eu acho que ele quis falar quanto à essência primordial. É isso? Exatamente. Então, cada um de nós, para você que está aí, você não evolui. Você precisa lembrar. Quando a princesa, vamos para os contos infantis. A princesa, você sabe que ela é rainha. Ela não evolui para a rainha. Ela toma posição de rainha. Certo. A Sara, a Sandra Domingues, eu acredito na evolução, sim. Respeito quem não acredita, mas confiar que serei apenas humana a vida toda. Seria acreditar que eu nasci uma mulher e vou morrer nesse plano físico. Animal, vegetal, fauna, flora, minerais. Tudo está em evolução. É, eu acho que eu sempre digo. Hoje, Dorinha, as pessoas não estão preparadas para ouvir isso que eu estou falando. Certo. É, a evolução. Quando eu digo que você não evoluiu, você lembrou quem você era? Você não evoluiu, cara. Você é o mesmo. O mesmo que nunca poderia ter esquecido. Você não poderia ter esquecido. Entendi. O Mestre Jesus, ele veio à Terra e ele disse, você é filho de um Deus. Você nunca deveria ter esquecido. O que acontece hoje é que as crenças dominantes, ela cobriu a gente, né? E colocou um ponto inicial, que é o Pai, né? A gente tem... Para aí, você precisa evoluir para ir ao Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e olha o Pai que está lá. Acabou. Conversa com ele, né? É. Que evolução eu vou ter? A igreja é que diz que eu preciso ser santo. Mas a Bíblia não fala, né? Buda diz também, tu é luz, tu veio da luz, tu não tem escolha. Eu sempre digo, Sandra, eu não tenho escolha. Eu nasci de um Deus da luz. Eu vim de um Deus da luz. Moro no planeta luz. Minha mãe, quando me pariu, deu a luz. Jesus Cristo, meu Senhor, é Senhor da luz. O Espírito Santo é luz. Sirva os Espíritos de luz. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho como evoluir. Eu sou luz. Eu só tenho que lembrar, intensificar essa luz. É verdade. Olha, eu falo muito para as pessoas. A pessoa fala assim, eu fiz um desdobramento. Alguns falam desdobramento. Alguns falam eu fiz... Projeção astral. Projeção astral. Cada um fala uma coisa. O que você me fala sobre a projeção astral também? Hoje a gente estuda dentro da parapsicologia que se chama bilocação de consciência. Ou seja, nossa consciência pode sim sair do corpo. Ela pode sim ir até o Japão lá agora. Porque nós temos a capacidade e estamos ligados a esse planeta. Então a parapsicologia diz que é bilocação de consciência. Você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Em três ou quatro. André, a Celi Regina... Tudo bem. Eu acho que a Terra foi feita para os humanos. É uma escolha a qual estamos aprendendo, assim como outras criaturas do universo. E virão e assim por diante. Quando cumprimos um certo aprendizado, vamos a outro mundo. Dependendo de nossa frequência energética, aprendizado e assim que eu vejo. Não, ela está certa, mas assim, eu olho para as coisas hoje e a gente não precisa disso. Quando eu digo que o terráqueo é filho da Terra, não impede dele ir para qualquer canto. Entendeu? Entendi. Aliás, Jesus já disse que você pode fazer coisas maiores do que ele fez. Não impede de um humano. Não estou dizendo que o humano é menor ou maior do que nós. Aliás, nós viemos aqui servi-los. Certo. Porque eles são príncipes. Eles erram do céu. Então eu não digo que a pessoa não pode sair daqui e ir para outro canto. Tanto que Jesus deu o céu para eles e para a gente também, Durin. Mas assim, quando a gente sai, a gente está só usando a capacidade que a gente foi criado. Nós fomos criados com uma capacidade infinita. Entendi. Esse caminho de evolução, esse caminho evolutivo. As pessoas dizem, mas a gente era um bebê e evoluiu. Não, ali é uma programação. Programação não é evolução. Entendi. Programação não é evolução. Programar o bebê quando ele foi criado, o papai criou a gente, ele criou uma programação. Uma coisa que já está para o bebê. O feto é uma programação, já está programado. Querendo ou não, se o homem não impede isso, ele vai seguir a sua programação. Entendi. É programado. Uma árvore cresceu, uma sementezinha. Ela não evoluiu. A semente é uma árvore. Certo. Você entendeu? Entendi. O Fernando Souza, eu acredito, meu amigo, que se você não estiver à mediunidade, você não incorporaria e você não teria afinco em teus estudos específicos. Você não evoluiria. Eu evoluiria. Então, isso de acordo, não sei se está correto. Eu sou estudante de psíquico e paranormalidade. Desculpa, é a minha opinião. Mas está certo, Fernando. Aqui, eu não estou tirando nenhuma ciência. Graças a Deus, eu sempre digo. Eu estou escrevendo sobre isso. Vai ser meu doutorado. Eu quero refazer a lei da evolução, que é uma lei que a gente estuda lá. E a gente estuda lá que existem três leis principais, que é a lei da harmonia, a lei da vibração e a lei da evolução, que é uma lei imutável, que a gente estuda na parapsicologia, que é uma lei imutável. Certo. Só que ela é imutável, porque ela segue uma programação, isso eu acho correto. Mas dentro da mente humana, o que fizeram, assim como fizeram, banalizaram a palavra amor. Entendi. Banalizaram há muito mil anos a palavra evolução, entendeu? Entendi. Banalizaram. Essa palavra evolução, para a minha consciência desperta hoje, ela não tem um peso que 99,90 por cento das pessoas vê. Porque é uma palavra banalizada. É uma palavra que... Ah, eu evoluí da primeira série para a segunda série. Eu evoluí. Eu era gordo, fiquei mago. Eu era mago, fiquei gordo. Sabe? É uma palavra que não tem mais o peso da própria lei. A Terra não precisa evoluir. A Terra foi feita perfeita. Papai do Céu não erra. O ser humano, ele foi feito perfeito. É a melhor máquina que existe. Teu subconsciente e tua mente é uma máquina perfeita. Papai, não erra. Entendi. Felizmente, a gente tem três minutinhos para você deixar... Está tão bom. Deixar seus números, falar que você vai estar lá no Mercado Místico, né? É. Dia 9 e 10 eu vou estar lá no Mercado Místico, tá? Lembrando que no sábado eu vou estar dando uma palestra lá sobre hipnose. Ou seja, eu não empenotizo ninguém, eu desempenotizo. Eu acordo você que está empenotizado e a pergunta vai ser lá, o que está te empenotizando lá na palestra, tá? Então, você que quer me conhecer, Mercado Místico dia 9 e 10 de março, vou estar lá na palestra o sábado, que vai ser às 7 da noite, às 19. E vou estar atendendo também lá como um oraculista. Então, você que quer dar um abraço, quer conhecer o livro, quer me conhecer pessoalmente, eu estarei lá. E qual os telefones que te acham? Hoje eu estou atendendo no sábado 957304058. Repete o dão, pessoal. 957304058. Você que agora está com alguma dúvida, queira falar comigo pessoalmente ali, a manhida está entrando e eu vou ficar ali aguardando ela, eu posso estar também respondendo a vocês, falando um pouquinho sobre isso. Mas lembrando, Dorinho, que há 100 anos atrás, muitos homens que pensavam como eu, eram ditados por loucos, por mexer com algo que não deveria ser mexido. E o convite que eu faço a você e a todos os telespectadores, todos vocês que estão me ouvindo, vamos pensar, vamos pensar que não vamos fazer com que aqueles loucos de 100 anos atrás, que hoje são um homem sábio, entendeu? Vamos ficar, vamos pensar nisso. Você quer escolher quem? Você quer julgar como as pessoas julgaram há 100 anos atrás? Ou você quer embarcar nessa ideia e vamos ir para frente? Que é assim que se pensa. Gente, e não percam, daqui a pouco, manhida e o André, gente, eu vou estar chamando ele para voltar aqui, que eu vi que vocês gostaram bastante e a gente vai fazer uma reunião aí, quem sabe o André Belém vai fazer parte da família galáctica junto com a manhida aí. Isso mesmo, eu agradeço a você, um abraço, vamos usar a palavra evolução, que isso aqui evolua, mas que isso aqui se transforma em luz, em luz que alcance os pés de nosso criador, que esse é o nosso limite. Eu que agradeço, volte sempre que você quiser, em nome da diretoria da TV Galáctica, da nossa diretora Karen Rodrigues, eu que sou o Wagner Dorin, a gente tem muito amor por você e que você volte sempre que você sentir o chamado aqui na TV Galáctica. Eu que agradeço, fique com tudo paz e bem de André Belém. Fica aí com um intervalinho rapidinho e a gente já volta, pessoal. Olá pessoal, não perca dia 9 e 10, Mercado Místico. Gente, você não pode perder vários palestrantes, muitos expositores, vários oraculistas, várias pessoas para o seu bem-estar. Dia 9 e 10, na Avenida Paulista 735, Mercado Místico. O maior mercado de São Paulo Místico, pessoal. E agora vou falar um pouquinho de mim. Olá pessoal, meu nome é Wagner Dorin. Eu venho agora no Mercado Místico com a Mesa Cósmica Cigana. Uma mesa que eu canalizei totalmente para vocês. Para vocês que querem aprender a ler, para vocês que querem aumentar, expandir a sua consciência. Para você que quer sentir a energia da carta. Por quê? Como que é sentir a energia da carta? É você pegar um baralho e amar o baralho. Sentir. O que que é essa carta? O que que essa carta está falando para você? Não é só para ler a apostila. É para você sentir a carta, sentir a energia da carta. Então, eu canalizei essa mesa, que ela trabalha com pêndulo, ela trabalha com o cosmo. Ela trabalha com a energia dos ciganos. Ela trabalha com a energia do cosmo. E eu vou estar no Mercado Místico, lá atendendo vocês com o baralho cigano, com a bola de cristal. Esperando todos vocês, lá na Avenida Paulista 735, Mercado Místico. Vem, vem passar comigo nessa mesa maravilhosa, que ela só vem trazendo bons resultados para mim e para várias pessoas. Aguardo vocês lá, tá bom? Tchau. 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 agora aqui para vocês, toda a energia, se vocês agora, desculpa que ficou meio mudo, que agora que eu voltei de novo no ar aqui, estou com a mãe Eda aqui, então, estava sem áudio pessoal, deixa eu falar, o que eu acabei de falar, que aqui nós temos, no Espaço Galáctica, nós temos vários terapeutas, Nanda Meirelles, Kery Belmonte, Karen Rodrigues, Rodrigo Coutinho, Denis Trovato, Doris, nós temos Doriana Tamborini, nós temos a TV Galáctica, todos os apresentadores, um beijo para vocês, desculpa que ficou sem áudio, que eu desliguei gente, após o comercial, porque estava entrando o pessoal aqui, eu não reparei, foi falha minha, mas vamos lá, boa tarde mãe Eda, seja bem-vinda, minha santa, aqui no programa Espada de Luz, gente, quem é mãe Eda? Mãe Eda é uma mãe de santo, é uma Iá de santo, né, dentro do Candomblé, estou já na religião há 52 anos, né, tenho meu terreiro... É uma menina, 52 anos, ah, gente, vê se pode isso... Sim, sim, sou uma menina mesmo, então, assim, tenho meu terreiro há 52 anos, é um terreiro de ancestralidade, era da minha mãe, minha mãe Kofor, e depois já veio logo pra mim, e hoje estou no comando há mais de 15 anos, tá? Mãe Eda, e como começou essa vontade sua de não largar mais os orixás, de estar assim, eu vejo que você faz, você doa bastante, você tem muito tempo de estar aí com o pessoal. Sim, sim, olha, eu vou dizer pra você que não nasceu do amor, nasceu de uma necessidade também, né, nasceu de o precisar, é um chamado que eu tenho... Você veja bem, Dorin, quando eu nasci, minha mãe quando me tirou do hospital, ela me tirou com atestado de óbito já, né, porque o médico disse que eu ia falecer aquela noite, que ela não precisava estar indo lá pra pegar o atestado de óbito. Certo. Saindo do hospital, a minha mãe encontrou um velhinho, e o velhinho falou pra minha mãe, ora, leve ela a tal lugar pra benzer ela, que ela vai melhorar. Então, levar, minha mãe, ele ensinou direitinho, minha mãe foi, quando minha mãe virou pra agradecer o velhinho, cadê o velhinho? O velhinho não estava, né? Aham, deixa eu mudar um pouquinho aqui, mãe, porque tá pegando aqui, aí vou colocar mais pertinho aqui pra dar o som, parece que a energia da mulher é muito forte, desliga até os instrumentos, gente. Não, não, não é assim, né? A energia dela é muito boa. Então, chegando nesse benzedor, ela, o benzedor estava dormindo, a moça falou, ah, ele tá dormindo, não vai benzer ninguém, aí o benzedor chegou e falou, não, não, ela, eu vou. E aí, ele chegou, me colocou num pano amarelo e falou pra minha mãe, olha, você love sempre Oxum, a sua filha, ela é uma escolhida, ela vai ser uma mãe de santo. E desde esse dia, eu tô aqui contando história. Só um mentinho. Rosana Alves, obrigado, é que eu tinha deixado sem som, pessoal, desculpa, André Xavier, tá sem som, pode fazer pergunta? Pode sim. Pode. A mãe herda, hoje, inclusive, não percam, vai ter um banho que ela vai estar ensinando vocês. Isso, isso mesmo. Mãe, eu andei perguntando pro pessoal, o que que tá acontecendo aí com essa chuva, com essa ventania que tá acontecendo agora em 2019, com esse, a mãe gaia desse jeito, nervosa. É uma coisa que já era prevista, né? 2019 realmente é um ano que vai ter muitas coisas, infelizmente, ruim. É um ano de 2019, é a última passagem do desencarnados, né? Então, agora, na quaresma, vamos ter que ter muito cuidado. Vai ser uma quaresma muito forte, entendeu? Com muito obsessores perdidos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, esses acidentes já estavam previstos também e a chuva vai passar, mas vai ter, até mesmo, não pela natureza, até mesmo pela indisciplina dos nossos governantes, né? De não arrumar nada. Então, quando acontece isso, vem essas coisas, né? Você viu quantas árvores na marginal Tietê caiu? Caiu um monte, eu vi calo e eu... Gente, eu passei assim, eu não acreditava. E eu vi 60, 90 quilômetros. Eu não acreditava, eu falava, gente, como que a gente está, né? Mas estamos aí, certo? E tem o meu terreiro, como eu tô te falando, faço jogo de tarô, de buzos, faço ebó, como você sabe, né? Tem muita gente que não sabe para que serve o ebó. A senhora pode estar passando para a gente aí? Ebó é uma limpeza de corpo profunda. Ela vai todos os pratos dos orixás. Então, vai de Oxalá até Exu. Então, é passado no seu corpo, é cantado, é pedindo para a natureza, para os astros, para os orixás, tirar tudo aquilo que você tem, um feitiço ou uma praga, porque você sabe que praga é pior do que feitiço. Eu nem falo isso, eu recebi de praga, graças a Deus. Gente, inveja é pior do que qualquer feitiço. Então, o ebó, ele se resume em isso, e tirar praga, feitiço. Agora, existe vários tipos de ebó. Existe ebó para a saúde, existe ebó para equilibrar a sua vida, existe ebó para a prosperidade. Então, existe vários tipos de ebó. Você tem que ir ao Ifá, ao jogo de busos e ver realmente qual a necessidade do ebó. As vezes não tem necessidade de ebó, uma necessidade de você tomar um banho seguido, fazer um tratamento com o banho, acender vela, acerto o orixá, já te limpa também. Ou ir numa gira, tomar um passe com o cabocro, com o boiadeiro, com o marinheiro, que são os catiços, isso já te ajuda bastante. O pessoal acha que, por exemplo, é que nem uma coisa que o pessoal fala, ah, você tem seu guardião, você tem seu Exu. Todo mundo leva o Exu como ruim. Você pode falar um pouco, todo mundo acha que é macomba, todo mundo acha que é isso. Não, não. Exu e pombagira... Esse preconceito aí. É, é um preconceito mesmo, porque assim, é como você cria o seu filho. Se você cria seu filho para o mal, ele vai ser para o mal. Se você cria ele para o bem, ele vai ser para o bem. Eu tenho um Exu, eu vou tratar ele para o bem, para ele fazer o bem, para ele dar caminho, dar saúde, dar prosperidade. É para isso que eu vou tratar ele. Agora tem pessoas que realmente tratam o Exu, para o Exu fazer coisas malignas para os outros. Aí o retorno dele realmente é muito feio, porque eu acredito muito na lei do retorno. E você acha que a raça humana, ela está se evoluindo bastante agora? Estão sim, eles estão se evoluindo muito bem mesmo. Estão acreditando mais, estão tendo mais fé, porque você sabe que acima de tudo é a fé. Então estão tendo fé. Estão procurando mais, estão aceitando mais. O preconceito está aos poucos, né? Se acabando. Então, eu creio que assim, daqui uns anos, uns anos, a gente vai estar zen. O povo, eles têm muito aquilo de... Alguns pedem muito banho, pedem muito conselho. Isso, isso mesmo. O que a senhora me fala sobre a depressão? A pessoa acha que tudo é depressão, que tudo é magia, que tudo é isso. Isso vem da cabeça da pessoa também, né? Isso vem, isso vem do seu interno. Você tem que acreditar em você. Você tem que apostar em você. Você é o máximo, você é o supremo. Você é dono da sua vida, dos seus pensamentos. Então, assim, ai, eu tenho alguém que está fazendo uma... Então, vamos tomar um banho, vamos acender uma vela, vamos procurar alguém, vamos tomar um passe. O mundo não é só a ruidade. Vamos ter pensamentos positivos. Porque assim, Dorin, se alguém vira assim o rosto ou a cara para a gente jogar uma praga, essa praga vai vir para a gente, não para a pessoa. Então, a gente tem que ter pensamentos realmente positivos. É isso que nós devemos ter. E eu te falo uma coisa. A pessoa fala assim, por exemplo, olha, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. Mas, às vezes, é a pessoa que não se cuida. Exatamente. Eu falo por mim mesmo, gente. Olha, eu saí para ir para Ubatuba e eu, nesse dia, eu não levei nenhum anel. Eu tenho meus amuletos. Eu não levei o meu orgonite, não levei meu cristal, não levei nada. E aí, como é que você queria que nada acontecesse com você? Olha o que aconteceu comigo. Eu caí lá com a mão, bati na mesa de uma mesa de mármore da minha sogra. Eu quebrei a mesa, não aconteceu nada comigo. Você quebrou a mesa? Quebrou a mesa. Quebrou a mesa. Ó, o chão não escorrega. Eu fui empurrado. Nossa. O chão não escorrega. Você pode estar descalço. Que energia, que vento, né? É. Aí, eu fui tomar banho e queimou o chuveiro. Caiu o disjuntor, mas não o disjuntor da casa. Caiu o disjuntor do prédio, lá embaixo. Eu tive de lá. Fui mexendo a cortina. A cortina não queria descer nem subir. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí, a Karen... Eu falei, Karen, o que está acontecendo? Mas fui eu, gente. Quando você não se cuida, dá um descuido, foi minha culpa mesmo. Entendeu? Então, eu, naquele dia, eu falei, ah, estou indo para a casa da minha sogra, vou ficar tranquilo lá. E esqueci de fazer os meus afazeres. Eu tenho o costume de colocar água para o meu anjo de guarda, deixar uma vela acesa, fazer um gradeamento na minha mesa cósmica cigana, fazer na mesa dos actunianos. Eu não fiz nada disso. Então, e agora eu vou lhe perguntar. Sua sogra não convidou mais para você vir lá, não, né? A minha sogra... Eu vou para lá esse final de semana, viu, pessoal? Estou lá esse final de semana, que eu estou com uma saudade da Karen. Ela está lá agora, inclusive. É, porque, olha, eu vou te falar. Mas é isso mesmo, gente. É se cuidar. É acreditar em você. É acreditar no seu espiritual. É acreditar em sua fé. É assim que você se protege. Acreditando em você mesmo. Tá? Eu falo para as pessoas, as pessoas falam, a fé já é ela. Mas ela tem que acreditar no adiantado. Não, ela tem que acreditar. Se eu acreditar que essa bola de cristal vai fazer um milagre para mim, ela vai fazer um milagre. Entendeu? Ela vai. Então, você tem que acreditar, gente. Você tem que ter fé. Você está orando ali o Pai Nosso, você tem que entender o que essa oração está querendo dizer. É igual eu estou orando para os meus orixás, que nossas orações são em Orubá, mas a gente entende o que a gente está falando. É lógico. A gente entende o recado que está sendo dado. Então, temos que acreditar muito. Por exemplo, eu trabalho muito com Odum. Tá? O que é Odum? Odum é caminho, karma e destino. Certo. Então, quando você nasce, você já nasce com esse Odum. Então, pode estar Odum Osá, pode estar Odum Odê, que esteja reinando. Certo. Então, normalmente, a vida da gente, vamos pôr, não vai para frente, alguma coisa não dá certo, alguma... Então, vá no Pai de Santo, vamos apurar seu Odum, vamos fazer uma mandala, vamos ver se seu Odum está negativo. Se tiver negativo, a gente positiva, ele não é bom e é onde ele vai estar trabalhando sempre a seu favor. Aí, as coisas vão girando e as coisas vão vindo para você. O Luiz Antônio, ouvi de um Exu, que é a pessoa que acredita que tudo é macumba, não tem fé nela mesma. Se riscar um palito de fósforo, até a fumaça pega nela. É que a senhora está falando, né? Às vezes, a macumba é a própria pessoa na vida dela, é isso mesmo? Mas é isso mesmo. A própria pessoa é a sua macumba. A própria pessoa tem pensamentos negativos. Gente, não deu certo hoje? Amanhã vai dar. É assim a vida da gente. Sabe? Ah, não, não deu certo. Ah, não, eu devo estar com a macumba, eu devo estar com... Não, você não está com nada. Era o momento. Então, não deu certo hoje. Amanhã vai dar. Agora, se você acha que está com alguma coisa, não fique chamando, ah, estou com a macumba. Lógico, você vai falar, estou com a macumba, você já vai ficar mesmo. É lógico, você está atraindo. É um mantra, né? Você já está atraindo, é um mantra. 2019 falou, aquilo que você falar, vira a mantra. É aquilo que você vai ter. Vira a mantra. Você entendeu? Nós estamos no ano de Ogum. O que você pedir para Ogum, Ogum vai te trazer. Ah, então eu estou com macumba. Ogum, pá, tome macumba. Não, eu não estou bem. Vou tomar um banho de defesa, vou me energizar para que a situação melhore. Pronto. E Nanã? Nanã, Nanã é minha oceana, né? Nanã é a nossa vózinha, nossa avó, é nosso encanto. Ela é a mãe de todos. Ela é a mãe de todos, assim. Mãe de todos, na, 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 como é que eu falo? Agora me perdeu a palavra. Nusa Gé, ela é a mãe de todos, tá? Então, assim, Nanã é tudo. Meu terreiro é ancestralidade de Nanã. Nanã diz que ela é a deusa, ela é a, 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 ela vem do mangue, ela vem da raiz. Isso, ela vem das lamas, né? Então, Nanã realmente, ela é... E vou falar sobre frequência. E ela também é ela que põe a frequência. Se você, por exemplo, está casada, está com uma energia que não está batendo, esse ano é para, ou acerta, ou separa. E separa, esse ano é assim. Isso. Ou acerta, ou separa. Não só por Nanã, por Ogum também. Ogum, ele não tem paciência. Você sabe a história de um das qualidades de Ogum, né? Pode falar. Que ele chegou, ele chegou da guerra. Então, todo mundo, a aldeia inteira fez jejum. É meu pai. Né? De não falar. Então, assim, se Ogum ganhar a guerra, nós não vamos falar. Vamos ficar um dia sem falar. Tá bom. Chegou Ogum. Perguntou para fulano. Fulano, não sei o quê. Calado. Perguntou para o outro. Calado. Perguntou para o outro. Calado. E falou assim, não, isso eu não suporto. Na minha aldeia, quem manda sou eu. Se eu perguntar, vocês têm que responder. Passe a faca no pescoço de cada um. Passou. Passou. Matou todos eles. Aí, depois, Ogum veio e perguntou. Uma outra entidade chegou e falou assim, Ogum, por que você fez isso? Não, porque eu cheguei aqui e ninguém me respondeu. Aí, eles falaram assim, eles estavam em jejum. Por você estar vivo. Então, é o que eu te falo. O pai Ogum, ele tem, assim, os lances. Certo. Então, é como você falou, ano de decisões. Esse ano não tem, ah, quem sabe, ah, vou ver, ah, eu vou pensar. Não. Esse ano é decisão. Eu quero, eu vou e eu tenho. Tenha fé. Vai procurar emprego, não é isso? Não. Ah, esse negócio. Sabe o que acontece? Amanhã, ainda estou procurando emprego faz seis meses. Será que eu vou conseguir? Gente, vai conseguir sim. Vá para a luta. Vá, procura ali, procura aqui, vê aqui, vê ali. Que você vai conseguir. Você vai conseguir emprego. Ou então, esperando o telefonema. Não deu certo ali, vamos para cá. Não deu certo aqui, vamos para ali. E vamos procurar, vamos caçar, vamos atrás. Olha só o que acontece. Eu escuto muito isso. Ah, eu entreguei os currículos ano passado. Ano passado foi ano passado. Não, ano passado já virou papel higiênico. É lógico. Me desculpa. Já usou. Mas é isso. Então, tem que estar sempre... A vida da gente é renovar. É movimentar. Você tem que movimentar a sua vida. Você tem que renovar a sua vida. Por isso que existe aquela crença que fala assim. Ah, a gente tem que trocar os móveis de casa todas as vezes. Meu marido não presta, me bate todo dia. Ah, cadê ele? É ou não é? Então. Não é assim? Como é que é? Tudo que você é na sua vida é a sua atitude. É a sua atitude. Não adianta. É a sua atitude. Então, a atitude que você toma é o retorno que você vai ter. Então, a gente pode ser feliz, sim. A gente é feliz, sim. É acreditar primeiramente em você. Eu tenho um amigo meu que ele fala que ele é um deus. Eu falo, também não precisa exagerar. Mas é acreditar em você. É saber que você é o máximo. É saber que tudo você pode. Tudo você pode. Tudo você alcança. Tudo você consegue. Não existe aquilo que você não consiga. Você pode não conseguir aqui, neste momento. Ok? Mas no outro momento você consegue. E quando reina, por exemplo, reina também Ogum. Reina Nanã. Mãe Maria também. Certo. Qual o Exu que reina esse ano? Esse ano é o Orixá Exu mesmo, né? O Orixá Exu mesmo. É, o Orixá Exu mesmo. Não tem o Exu Catiço. O Orixá Exu dá uma passadinha, porque é o Ogum, né? Então ele está sempre acompanhando o Ogum. Então ele vai estar junto também. Mas diz que o Exu de Ogum é Tranca Rua, é isso? Sim. O Exu de Ogum é seu Tranca Rua. Só que você tem que lembrar que é uma história, que seu Tranca Rua é Catiço. Então o Catiço é de um outro pantaneão. Então quem reina junto com o Orixá é o Exu Orixá. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tem tudo essas coisinhas. Vamos lá. Eu trouxe um banho. Gente, ela trouxe uma cola aqui e eu não deixei nada ela fazer a cola. Porque com o Dorinho é assim, previsto. E vocês veem que o Dorinho não faz programa assim dele mesmo, a Espada de Luz, tem quase uns quatro meses. E hoje eu estou lançando aqui a terça-feira Espada de Luz. Ou a terça-feira que eu vou estar trazendo as pessoas, parte mística, holística, para estar aqui entrevistando na Espada de Luz. Bom, é isso aí. Gente, eu queria também mandar um recadinho para vocês, tá? A Mãe Ieda tem um canal no YouTube, que é para vocês aprenderem a fazer aquela simpatia simples, aquela simpatia para o seu amor, tá? O meu canal é Mãe Ieda Paula. Por favor, entre lá, curte, toque o sininho, compartilhe e se inscreva. Vai ser um maior prazer ter vocês lá, ok? Dorinho, eu trouxe um banho. Então, vamos lá. É um banho maravilhoso para a pessoa ficar irresistível. Você sabe que a Mãe Ieda mexe muito com amor, né? Você já tirei a barba, né, mãe? Deixei só o cafunhar com o bigode, a mulher nem salve ainda. Nossa, gente, você sabe que a Mãe Ieda, ela faz amarração, ela faz encantamento, ela faz adoçamento, a Mãe Ieda trabalha muito na área do amor, porque a mãe trabalha com uma pomba gira, que é a Maria Mulambo, né? Então, ela reina... É, a mãe trabalhava com Maria Mulambo. É, ah, então você já conhece a energia dessa pomba gira. Então, eu faço tudo isso da área do amor. E assim, gente, esse banho que eu estou trazendo é para você ficar mais atraente ainda do que você é, porque você é atraente. Então, anota aí. Um litro de champanhe arrozê. Três morangos. Uma colher de sopa de açúcar mascavo. E pétalas de rosas vermelhas. Então, eu vou ensinar a vocês. Vocês pegam as rosas, macera bastante, tá? Põe numa vasilha, coloca um litro de água e coloca o restante dos ingredientes. Deixa ferver por três minutos e está pronto o seu banho. Tome seu banho higiênico, tá? E depois você jogue do pescoço para baixo esse banho. Gente, antes de tomar o banho, qualquer banho que você for tomar, se ajoelhe, peça. Olha, eu estou tomando esse banho, eu quero ficar mais atraente, eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar mais sedutora, eu quero ficar irresistível. E aí, jogue o banho. Não se seca, ok? Você acredita que tem pessoa que pergunta ainda, mãe? Tem. É bom até você falar assim, o que ela faz com que ela coou? Ah, você coloca num jardim, você coloca numa praça, não vá jogar aquele banho que você usou na lata do lixo. Então, procure um recipiente para colocar. Ah, mãe, mas eu não tenho vaso em casa? Põe numa sacolinha, quando você estiver passando numa praça, você deixa ali no cantinho, que você está entregando para a natureza. Ok? Certo. Tá? Eu queria falar do meu perfume, eu posso falar? Pode, pode, aqui. O programa do Dorinho é seu, cara. Tem alguma pergunta, Dorinho? Eu estou aqui, peraí, que eu estou vendo aqui. Ó, pessoal, pode fazer a pergunta, ó. Caneta na mão já aqui, o pessoal. O André Belém já entrou, André aí, ó. O André Belém entrou? É. Ai, que bom, que ótimo, né? Então, gente, eu vou passar um... Vendo perfume para atração. Então, o que esse perfume faz? Deixa eu falar para vocês. Eu olho para onde? Pode olhar aqui nessa câmera. Então, é um perfume super especial, sensual para vós usar. Deixar vós o perfume no ar, atraindo admiradores e apaixonado. Por vós, aumentar o seu encanto. Se vós já tens um amor, deixará muito mais cheio de amor, de paixão. Este perfume tornará ocasiões muito mais calientes, brilhantes. Aquele mágico aroma de chamar a atenção de todos e deixando um ambiente com gosto de doçura e sedução. Gente, ligue para mim, faça a encomenda do perfume. Meu WhatsApp, 011-9-9620-2879. Repetindo, 011-9-9620-2879. Ok? Espero vocês lá. E lá, mãe, tem aromatizante, a mãe tem sabonete para tirar energia negativa. Todos consagrados pelos orixás. Olha que maravilha, mãe. Todos, todos, Dorim. Todos consagrados. Vou lá, faço, fabrico, coloco lá, deixo os 21 dias lá com a vela acesa e peço para eles consagrar. Mãe, vamos falar agora sobre o seu terreiro. O pessoal saber que tem dia lá, que eu sei que você atende gratuito também, né? Tem, tem. É o dia, é de quarta-feira com a Pomba Gira Maria Mulambo. São todas as quartas-feiras. A pessoa tem que ligar e marcar o horário, tudo direitinho, tá? Mas é todas as quarta-feiras eu atendo com a Pomba Gira Maria Mulambo. Marque sua consulta, vão lá um pouquinho, fale com a espiritualidade, tome um passe e traga um conselho para vocês. Tem uma pergunta assim, Andresa Xavier. Oi, boa tarde. Quero muito saber sobre o trabalho, obrigado. Quero trabalhar no metrô, já fiz inscrição. Ela quer saber se ela vai trabalhar no metrô? Deve ser isso, ela já fez a inscrição, né? Isso. E quer saber se... Fez dia 29 do 9 de... Não, ela deu a data de nascimento dela. É seu, né? Esse baralho? É. É cigano. É igual o meu. Igualzinho. Da vovó. Da vovó. É isso mesmo. Vamos ver? Vai sim, filha. Mas aqui fala muitos esforços, tá? É não desistir. Fez a inscrição? Se caso não der certo hoje, volte lá, faça... É insistência. É persistir, tá? É nunca desanimar, gente. É sempre persistir. Essa é a palavra chave. Olha que legal. É... Shine de sol. Eu fiz uma oração para Maria Pombagira e a pessoa me ligou no outro dia e ficou apaixonada, como dizia a oração. Só que não botei a flor na encruzilhada. Daí... Eu acho que o encanto quebrou. Bom, se ela fez a promessa, né? Mas se você fez a promessa, você falou para a Pombagira, filha, você tem que fazer. Gente, a gente... Exu e Pombagira. Não prometa nada que não dê para vocês fazerem. O Exu e a Pombagira, eles são muito ligados a gente. Por quê? Porque eles foram um ser humano. Eles viveram aqui como a gente. Então, ele tem aquele pouquinho de egoísmo também. Igual a gente. Prometeu? Ninguém mandou prometer. Prometeu? Vai lá. O que tem se passar na encruzilhada? Vai lá. Vai lá. Faça isso. Dá tempo aí, né? Dá tempo. Passe lá na encruzilhada. Deixe sua rosa lá. Faça isso. Tá bom? A Poliana, o que tem nesse perfume? Ai, a Poliana. Esse perfume tem muita coisa. Tem rosas vermelhas, tem maçã, tem canela em pau, tem um misturadinho lá que ela faz lá, que eu não posso falar, lógico, né? É um segredo. Mas tem muitas coisas boas que é realmente para a atração do amor. Tem o sabonete, tem um creme de corpo, tá? Então, vale a pena. Olha, pelo menos ontem uma cliente foi buscar um lá e ela falou que a noite de amor dela, depois que ela passou, o perfume foi muito caliente. Ogum Churuque vai reinar esse ano também? Sim, é a linhagem de Ogum. Sim, sim, com certeza. Ô, Manheda, o tempo passou muito rápido. A gente tem três minutinhos para você dar seus endereços, falar que você vai estar no Mercado Místico. É isso mesmo. Eu vou estar no Mercado Místico, no Clube Homes, dia 9 e 10 de março, das 10 às 20. Vou estar lá com os búzios, vá para ver seu orixá, para ver seu odum, principalmente odum, tá? Vê seus odum, vê seu caminho, passado, presente. Eu vou estar lá. Entrada gratuita. Essa feira é maravilhosa, não é, Dorinha? É demais. Fala. Já dancei muito lá, pessoal. Ah, é verdade, Dorinha. A gente tem umas histórias, eu e o Dorinha. Já dancei muito lá. A Manheda, só para vocês lembrarem, a Manheda dançou comigo na Paulista, na frente do metrô. Aquela peça que eu não lembro. Ela estava de cigano, ela falou assim, eu dancei primeiro com a Jaque, aí depois ela, vou dançar com vocês. Aí eu dançamos tanto, gente. Nossa, que lindo. Eu estava de cigano e assim, o Dorinha era assim, todo mundo cantava o Dorinha, não vamos falar isso, né, por cada cara, hein, né? É, mas foi aquela época. Mas ele dançou, é, foi na nossa época, nossa época, né, Dorinha? Nossa época, isso. Nossa época. E ele dançava assim, ele dança simplesmente maravilhosamente. E esse menino é um fofo, esse menino é humilde demais. Ele é humilde, eu queria assim, que cada dez pessoas, duas fossem humildes como o Dorinha. Só tem a ganhar. Hoje eu só danço pro meu amor, gente, meu amor, só não danço com ela, mas eu danço com a energia. Quando você dança, você tem que deixar a sua energia de dentro, do seu coração. Gente, a melhor terapia pra quem tem depressão, autoestima baixa, dance, vai dançar, vai se amar. Solta quem vocês têm aqui dentro. Chegou em casa, muito danada, liga o rádio, põe no último volume e comece a dançar, não precisa ter coreografia, não precisa ter nada. Se solte. Pode continuar. Entrada lá é gratuita, tem prazo de alimentação, tem dança no palco, tem uma palestra, inclusive eu vou estar palestrando no sábado, às 17 horas. Avenida Paulista 735, Metro Brigadeiro. Nós vamos estar pela empresa Art Shine de evento, que eles são um fofos. Eu espero vocês, nove e dez, das dez às vinte, ok? Um abraço aí, Márcio, tranquilo. Mãe Heda, fala de novo seu WhatsApp pro pessoal. Então, 011-99620-2879. Não esqueça, todas as quarta-feira, consulta Capombagira Maria Mulambo, ok? Então, 011-99620-2879. Canal do YouTube, Mãe Heda Paula. Por favor, se inscrevam, compartilhem. Pessoal, eu vou estar deixando na linha aí, todo o endereço do André Belém, no YouTube, da Mãe Heda, pra vocês, os números do WhatsApp deles, pra vocês entrarem em contato. E toda terça-feira, Espada de Luz, com vocês. Beijo no coração. Beijão. E até terça-feira que vem. E não percam hoje, às 18 horas, Kelly Belmonte, gente, falando sobre magia divina. Tirando suas dúvidas. Já anota aí as perguntas se vocês querem saber um pouco sobre a magia divina. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.